Avança o barate, vamos lá gente! Avança o barate do gol! Vamos juntos! De jacaré, pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Eu vou começar, me quero ver vocês cantando comigo! A pessoa do Sabanete vai o jogo! Pela de casa, hein? O best de sala que a gente ensinou a bailar O marido está falando demais A chibar, o que? A chibar, quantos sonhos O best de sala Canta, Sabanete, canta! A chibar, quantos sonhos O abelão, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens e os homens Vamos lá gente! Canta aí, canta aí! 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 Canta aí, canta aí, canta aí! Canta! Canta aí, canta! Canta aí, canta aí! Canta aí, canta aí! Canta aí, canta aí! Canta aí, canta aí!